A CIDADE NO BRASIL Tento e não consigo tirar da lembrança o amor que foi meu A sua imagem com a uma miragem não me sai da mente Ela foi embora, mas o meu destino tá ligado aos teus Mulher dos meus sonhos, eu preciso lhe ver Tudo está perdido, nada tem sentido aqui sem você Mulher dos meus sonhos, não me deixe assim Volte por piedade, tenha dó de mim Quando o sol descamba que a noite desce sobre a cidade Sinto a tristeza invadir minha alma e o meu coração As lágrimas rolam banhando meu rosto na dor da saudade Meu Deus, não mereço tanto desespero, tanta ingradição Mulher dos meus sonhos, eu preciso lhe ver Tudo está perdido, nada tem sentido aqui sem você Mulher dos meus sonhos, não me deixe assim Volte por piedade, tenha dó de mim Vem, não me deixe assim Tchau Atenção Atenção Atenção